E aí pessoal, beleza? Quero mostrar pra vocês um jogo que tá disponível desde maio, tanto na Steam, quanto no Playstation, quanto no Nintendo, inclusive é onde eu tô jogando agora, Omega Strikers. Quero mostrar pra vocês esse jogo, fazer algum comentário, eu já joguei um pouquinho já pra sentir qual que é a pegada dele, mas eu queria mostrar pra vocês, mostrar gameplay pra vocês e já fazer as minhas impressões sobre este jogo, tá? Então se você curte jogatina, cara, se você curte gameplay, conhecer jogo novo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz algumas novidades, alguma coisinha que pode te interessar. Então não vacila, aproveita e se inscreve com parangolé, que qualquer novidade você vai tá na mão, vai ser o primeiro tá sabendo, beleza? Então bora lá, vamos ver Omega Strikers! Já de cara, eu já posso até comentar uma coisinha pra vocês, vocês que jogam LOL, cara, esse jogo tem a pegadinha de LOL, é igual um LOL só que num cenário bem menor, é como se fosse um Mario Strikers, cara, só que com personagens de LOL, com algumas habilidades tipo LOL. E sim, eu acho que essa é a melhor definição pra esse jogo, é literalmente um Mario Strikers com personagens de LOL, cenário pequeno, a ideia é você golpear o cara, atirar o cara da arena e meter gol, cara. Então, é isso, basicamente. Só que o layout, o layout é uma pegada de LOL mesmo, inclusive eu vou fazer algumas outras referências de jogos, né, seguindo esse layout, que talvez se você não conheça, pode se interessar em jogar. E o primeiro, que quando eu vi essa frente, aí me lembrou de Pokémon United, cara. Pokémon United também é um jogo que tem pra Nintendo Switch, tem pra celular, cara, você pode jogar e o layout é igualzinho. Assim, você vai ter a lojinha, vai ter a escolha dos lutadores pra você tá adicionando, tá comprando, e pra comprar você vai utilizar a moeda do jogo, cara. Então, basicamente, é o mesmo esquema, tá? Não tem muita novidade, o jogo não tem um layout muito poluído, pensando nesse sistema de LOL aí pra console, tá? Ou pra mobile, apesar de que o jogo, cara, o jogo tá disponível em todas as plataformas, dá uma olhada. E, então, vamos ver o seguinte, cara, vamos ver um pouco mais da gameplay. Essa personagem que eu tô utilizando é a personagem que vem, que é padrão, tá? É, você já começa com ela. Ela tem ataques de perto, e tem duas coisas, tem algumas coisinhas que vocês precisam tá ligados, mas tem duas coisas principais. Um que é o ataque pra acertar a bola, e o outro que é o ataque que acerta a bola, mas também pode acertar o inimigo. E a ideia é você tirar a vida do inimigo, cara, se ele tiver nocauteado, você pode mandar ele pra fora da arena, e é mais fácil você vencer, ou fazer o gol com o inimigo fora da arena. A batalha, cara, o jogo é baseado em 3 contra 3, é... Então, uma pegadinha, cara, bem LOL mesmo. Esse comecinho aqui, a gente escolhe o personagem. Como eu já treinei um pouco mais com a Juliette, vou ver se eu consigo jogar com ela, beleza, o pessoal tá escolhendo ali. É um jogo cross-plataforma, então você de uma plataforma pode jogar com pessoas de outra plataforma, tá? Então, bora lá, tem o tempo pra cada pessoa escolher, vamos esperar o tempinho aí, mas é uma pegada 3 contra 3, cara. 3 contra 3, você consegue ver quem que eles estão escolhendo, tá? Ah, e tem a posição de goleiro, dá pra ver aqui que, ó, Stele, Stele é a pessoa que tá jogando como goleiro do meu time, tá? Então, beleza, vamos lá, sempre coloco os chutes chapados, que a vantagem que ele dá. Vale a pena. Então é isso aí, alguns personagens tem ataque de longe, outros tem ataque de perto. O Dubo, esse aqui é do time adversário, aqui, ó, aqui do lado, ele é um bom goleiro, cara, ele tem uns comandos de goleiro muito interessantes. Beleza, vamos lá. Ó, mirando um ataque aqui, cara. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, o cara do meu time tá jogando contra o time, cara. Tá chutando pra trás, meu irmão. Ô, Iago, ô, Iago, cadê o Iago aqui, mano? O que você tá fazendo, mano? Beleza, é o goleiro do time. Você vê que no começo tem sempre uma barreirinha, tem que primeiro quebrar a barreirinha pra poder... O cara tá jogando contra o time, meu irmão. Mete gol aí, mete gol, mete gol, mete gol. Aí, beleza. Opa, meu irmão, opa. Então você vê que, assim, tem alguns ataques de perto, ataques de longe. E o comando, que é só pra chutar bola, tá? Beleza, não vi onde vai chutar a bola. Cara, é meio descontrolado. Olha lá, meu irmão. Lado errado aí, cadê? Golheirão. Opa, dando gol, dando gol, dando gol, meu irmão. Ô, o Iago tá muito doido, meu irmão. Opa, acertei errado aqui. Tá no gol. Eita, lasqueira. Cara, eu tava na porrada aqui, o Iago lá em cima. Eu tava batendo na Blizz. O cara meteu o gol. Valeu, fechou. Fechou. Mas a ideia do jogo é bem isso, cara. Bora lá, dá um joia pro brother. Valeu. Vamos ver onde começa. Deixa eu ver o que eu tenho de ataque aqui. Galera, você tá indo na porrada aqui, meu irmão. É gol, hein? Gol, hein? Gol. Lasqueira, bicho. Vacilaram. Deixou lá, ó. Goleirão ficou pro lado. Rodadinha, rodadinha da vitória aqui, ó. Pra ganhar no jogo, é o time que faz cinco gols, tá? Vamos lá, ataque. Acertando os dois aqui. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Opa, lasqueira. Vacilou, velho. Tava na porrada ali com o camarada. Fechou, bicho. Fechou. Ô, Iago que fez o gol. Ah, mano, foi eu que chutei, cara. Ah, Iago, fominha. Roubou meu gol, hein, Iago. Não, gol, Iago. Tá batendo os dois aqui. Defende o goleiro. Boa, boa, boa. Vou tirar um suporte no gol aqui. Bater nos caras aqui, bicho. Bate nos caras aí. Goleiro. Vai, Iago. Vamos, Iago. Ô, Iago, você tá sozinho, Iago. Dá no gol, cara. Tava com você e o gol aqui, meu brother. Tô sem ataque. Ah lá, foi o... Tá lasqueira, bicho. Bora lá, vamos dividir, gente. O Iago chutando contra, cara. Vai, Iago. Você tá sozinho aí, meu irmão. Da hora, Iago. Bora, 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 bora. Não dá... Não é negócio, cara. Ficar todo mundo colado. Olha lá. Cara, meu time não... Irmãos e irmão. Não é negócio que fica todo mundo colado. O ideal é estar espalhado pra poder fazer passe, cara. Pra poder fazer alguma coisa. Ficar todo mundo colado. Não é negócio. Beleza. Bora lá. Vamos ver onde começa a bola aí. Acho que tá errado, cara. Eu vacilo. Pra cima. Olha lá, olha lá o tabelinho. Oi, moleque. Cadê meu goleiro, cara? Ô, goleirão. O goleiro vacilando. Meu Deus, sabe onde o cara tava, velho. Dá no gol, 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 dá no gol. Eita, lasqueira. Bora. Olha lá. Cara, isso é uma bosta. Porque tem... Tem brother que esquece que é goleiro, velho. Olha meu goleiro onde tá passeando aqui no meio do mapa, ó. Entrou, não entrou. Divide, divide, divide. Gol, puxou. Passe e gol, passe e gol. Beleza, beleza. Lembrando, cara, que esses jogos aí, nessa pegada, um LOLzinho, meio que é trefe, né? LOLzinho de aqueles brinquedinhos de shopping, sabe? É, cara, é jogo colaborativo. O ideal é você tá jogando, conversando com a galera, cara. Às vezes, é... Cara, não fiz nem um kill nem um gol, beleza. Não fiz gol. Beleza. O ideal é você tá conversando com a galera, bicho, travando as estratégias e, assim, a chance de vitória, sem dúvida, é muito maior. Mas o jogo, basicamente, é essa pegada aqui, cara. Não tem muito. São poucos comandos. Na verdade, tem mais um comando que você pode parar a bola, né? E, tipo, dá um choque ali na área, né? Imobilizando o adversário, mas é uma área curta. Mas, ainda assim, cara, o jogo é simples. Não tem muito... Eu já até vou fazer um comentário que, talvez, você que curta essa pegada, cara, e você que tem Nintendo Switch, sem sombra de dúvidas, Mario Strikers, cara, é muito mais jogo do que o Omega Strikers. Mario Strikers, ele consegue trazer muito mais elementos, sabe? De uma jogatina mais divertida, cara, ou de acessórios e, cara, o jogo é, também, bem mais bonito. Então, se você tem Nintendo Switch, cara, e tem um money money pra desembolsar, sem sombra de dúvidas, Mario Strikers é mais interessante. Eu sei que se você for comprar Mario Strikers em loja física, o jogo, cara, é 300 contas, é absurdo de caro. A Nintendo, assim, eu acho que eles bebem suco de groselha de dia e de noite, porque os jogos da Nintendo são absurdamente caros. Mas, se você não quer gastar uma... um money money e quer jogar um jogo nessa pegada aí, um lolzinho com teus amigos, cara, pra fazer uma farra e passar um estresse... O Omega Strikers é divertido, é divertido. Pensando em capivaras... O jogo não é aquele jogo de... O must, o must dos jogos. Então, eu daria aí... Três capivaras, meu irmão. O meu irmão chutando contra o time aqui, meu irmão. É isso não, meu irmão. Eita, dá pra me botar pra fora. Deixa eu ficar esperto, eu tô sem energia, cara. Deixa eu ficar esperto aqui. Beleza, um a menos. Boost de... opa, boa. Cara, você viu, ó. A gente conseguiu pôr o cara pra fora ali, ó. Boost de um a menos, cara, dá muita diferença. Ou, um a menos no... No time adversário, dá muita diferença, cara. Dá muita diferença mesmo. Opa, não é honrado. Tem ali, velho. Bota ele no camarada. Vamos tirar ele da parada. Vamos tirar ele. Vamos tirar gol. Moleque, tá mal na porrada aqui. O time desempenhando. Boa, boa, boa. O que é... O que é isso? O que é essa poker face aí, bicho? Beleza, bora lá. Vamos ver. Os caras, caralho, essa. Beleza, beleza. Fica esperto. Cadê o cara? Fica aí, meu irmão. Ó, a diferença quando você tem um goleiro mais esperto no time, cara. Você viu que o nosso goleiro não tá... Ninguém participou, cara. Foi solo. Você viu que o nosso goleiro não tá vacilando, cara. Tá jogando no gol. Então, isso ajuda demais. Ajuda demais. Vamos começar com o ataque de longe aqui na esquema. Bora, bora. Gol, 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 gol. Goleiro. Eita, lasqueira. Eita, quebrou minha defesa. Bora, vamos pegar um orbzinho aqui. Gol. Eita, goleiro. Cara, bom, bom. Goleiro do time. Adversário. Muito obrigado. Você fez um favor fantástico, cara. Em não jogar direito. Último gol. Último gol. Último gol. Último gol. Último gol. Bora. Ok, ó. Aqui uma coisa legal. Você vê que o nosso time tá bem dividido. Vamos botar pra fora um a menos. Um a menos no adversário. Beleza. Golerão. Gol, 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 gol. Demotou. É nóis. Bora, bora. Corrida da alegria. Vamos tirar a galera do mapa. Cara, é isso aí, bicho. Omega Strikers. É um jogo que dá pra você se divertir. Dá pra você curtir. Eu diria que tem outras opções de jogos. Mas, cara, esse jogo é free. É na fachola, cara. É de graça. Então, às vezes, se você quer aproveitar, curtir com os camaradas aí, cara, aproveita. E o jogo, dá pra ver, ó. Tá em Portuga, cara. Tá em português. Então, aproveita aí. Dá pra se divertir legal. Essa aqui foi a jogatina. Se você quer ver mais jogatina de Omega Strikers, cara, aproveita. Faz o comentário aí. Se você joga Omega Strikers, faz seu comentário aqui. Fala o que você acha desse jogo. E vamos trocar uma ideia aí. Vou ficando por aqui e... Ah! Não se esqueça, cara. Vou deixar aqui dois vídeos no final, tá? Um aqui e um ali. Pra você continuar no canal aí. Aqui no Velho Pop, cara, a gente fala de jogos. Fala de viagem, cara. Fala uma porrada de coisa. Fala de cinema. Então, aproveita. Olha aí. Tem uma playlist bem grande, cara. Vê o que você curte. E tamo junto. É nóis. Vamos ficando nessa. Valeu!